Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, esse é o tipo assim do YouTube, isso a Globo não mostra Aê, aê, não se leve na voz da mente com 97 novinha, ei novinha, cê é louco, tô cansado de carro hein Sai fora hein, te perreco, forrado, não dá não, é você, manda essa notícia Orovia do carro, meu coração despedaçou, é, não vai me chamar de amor Nem me liga que eu não vou, tu me deixou, no momento que eu mais precisava Preferiu farra, bebida e bala, mas não dá nada, agora para e reflita, para e reflita Você que me deixou e hoje eu como sua amiga, e não vem liga, eu não vou atender Tô ocupado comendo sua mig e ela é melhor que você Não vem liga, eu não vou atender, tô ocupado comendo sua mig e ela é melhor que você Não vem liga, eu não vou atender, tô ocupado comendo sua mig e ela é melhor que você Eu não havia do carro Meu coração despedaçou Hoje não vai me chamar de amor Nem me liga que eu não vou que me deixou No momento que eu mais precisava Preferiu farra, bebida e bala Mas não dá nada, agora para e reflita Para e reflita Você que me deixou e hoje eu como sua amiga E não vem liga, eu não vou atender Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a bucetada e toma a bucetada Toma a bucetada e toma a bucetada Toma a bucetada, toma a bucetada Toma a bucetada, toma a bucetada Ajante a bucetada E depois que viu o menor conceito de ignorante Então quer sentar pra traficante Então quer sentar pra traficante Então quer sentar pra traficante Ela fica de briguinha, mas as tuas é amiga Uma julga a outra, vai ser profissional As juntas do as de bem, em vez de atar do pau As juntas do as de bem, em vez de atar do pau Em vez de atar do pau É um tal de taranandara 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 É um tal de Tá-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem�nicamente Ah, m Initiative filha da puta Não fica com pena, pode me fuder Graças na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi tantas posições de volta, de lado, de frente e de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Vai, 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 pode, pode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai, 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 pode, pode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Chama tuas amiga que é lá do bundão perfeito Chama tuas amiga que é lá do bundão perfeito Se tem baile de favela, eu tô matando e não tem jeito Jogando a Tcheka Jogando a Tcheka Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Com o preço me apaixonei, com o preço me apaixonei Quando eu conheci o espaço, fui logo pro setor Vem o DJ e de quatro me botou Vem o DJ e de quatro, e de quatro, e de quatro, e de quatro, e de quatro me botou Me botou de quatro Tu, 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 tu... Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se liga na E Vila-feira Vamos atapar na cara Vamos atapar na cara Vila-feira Vila-feira Vamos atapar na cara Vamos atapar na cara Vila-feira Vila-feira Essa menina, ela tá mó gostosa E pros pais, ela não deixa astro Vila-feira Ela finge que vai pra escola Vila-feira É a hora que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Vila-feira Ela é perdada do Jedi Vila-feira E os filhos te pegam pro lado Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Vila-feira Vila-feira Joga pros criados Vídeo de quatro Vila-feira Joga pro patrão Vila-feira Joga pros gerente Vim no rabietão Vim no pente Vim no pente Vila-feira Vem seu pique Vim no pente Vila-feira Piranha Joga a bunda pro ar Vila-feira Piranha Joga a bunda pro ar Vila-feira Vila-feira Por favor, mama um pouquinho Vila-feira Vai piranha Vila-feira Enfeta, por favor, mama um pouquinho Fila Fera, Fila Fera Jogar pra ver, que está xeréca quando fica de grogada Fila Fera, Fera, eu te vou guiar pra bacia do TT Me mandar mensagem, Fila Fera, Fera Fera, 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 fera Fila Fera, Fera, Fera Fila Fera Olha de bandido, minha criminosa eu vendi O meu beijo pra ela e pro Rio Tudo que eu queria desde mó tempão E não, sou fácil de desistir O bom malandro sempre sabe o que é Por isso eu te chamar pra nós desse moleque Ficou de coquetão, mano Loucou de moleque e lança Ficou de coquetão, mano Loucou de moleque e lança Ficou de coquetão, mano Loucou de moleque e lança Ficou de coquetão, mano Loucou de moleque e lança Hoje vacilação com aquela morena Todo dia no bailão, tá roubando as tenas Quem conhece ela, essa menina é o maior problema Hoje o Lanzin bota ela no meu esquema Hoje eu vou pegar, vou pegar aquela morena Hoje eu vou pegar, fui aquela morena Se é como a mulher, você sai de cena Vamos pra minha casa que tu é uma morena Hoje eu vou pegar, vou pegar aquela morena Hoje eu vou pegar, fui aquela morena Se é como a mulher, você sai de cena Vamos pra minha casa que tu é uma morena Hoje eu vou pegar, vou pegar aquela boneca Hoje eu vou pegar, vou pegar aquela boneca Se é como a mulher, você é sete, sai de cena Vamos pra minha casa que tu é uma boneca Ao pelo tô chegando, vamos ver no que vai dar Quando a pista vou ferver, eu tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar É, é Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Hoje eu vou pegar, vou pegar aquela boneca Hoje eu vou pegar, vou pegar aquela boneca Se é como a mulher, você é sete, sai de cena Vamos pra minha casa que tu é uma boneca Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí O que é francês, um tal de Azarro Ela que pensa agora eu caso, lhe apresentei um carro Da Chevrolet, um tal de Camaro Ela me deu um apequitado, tô bem localizado Rio de Janeiro, bairro do Leblon Ela sabe em moto, eu me amarro, já fui buscar, tá pago Uma XJ6 do Ronco assustado Eu, eu não sou de ninguém E vivo muito bem Com elas me bancando É, quantas vezes sonhei Hoje realizei Olha o meu patrimônio É, eu não sou de ninguém E vivo muito bem Com elas me bancando É, quantas vezes sonhei Hoje realizei Olha o meu patrimônio DJJV de Vila Velha O DJ mais gostoso do Espírito Santo Ha, 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 ha E te aburra a virtude, hein, pra mim O resto Vai virar lá pra...